Matoê! Máquina do Tempo é o nome do som. Vamos ver como ficou esse som e no final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone já tá no ouvido e play! Mano! Essa coisa é da minha cabeça, mano! Acho que eu vi o Charlie Brown aí, viu, mano? Sabe que eu tô viajando? Acho que eu vi o Charlie Brown Jr. ali. No instrumental, na base. Sempre existe mais dinheiro a fazer, concordo. Máquina do Tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu sogro Pra fumar um baseado mais bolado que o outro Yeah Máquina do Tempo Nos anos 70 É o quê? Viajando espaço e tempo, você tá ficando doido Você sabe que isso é impossível, garoto, isso é papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mano é do tipo que suave, é do tipo que te lona Falei, você tá bem gostosinha, então segura a sua onda E hoje, cê me imagina a cena quando ela me vê Ficou Rolex, fumando bags Hoje eu trouxe slick cheio do top preto Ficou um jack, bolo uma drag Sempre existe mais dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Dormindo queimando gasolina Foi mambo comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me faz Matué é brabo, né mano? Matué é brabo na voz, viu mano? Eu vou fazer uma máquina do tempo Essas vozes aí, ó A rapaziada chama de dobras, né? Produção musical a alto nível, né mano? Não é o tipo de letra que eu briso, entendeu? Pá, mas... Trabalho do Matué é brabo demais Tá doido? Mas mudou de música? Não é o tipo de letra queima forte Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ela mais, hein? Eu queria um carro Agora eu posso ter dez Tá faltando vago Tô bombando no top dez Dominando a rádio A gente tipo mudou a música Nada mais vai me parar Mas, hein? Tema que apertar Continua brabo Se mete com o brabo aí Matué Máquina do Tempo é o nome do som Tá postado aqui no canal do Matué Então tá aí, né mano? Máquina do Tempo O Matué, né? Monstro, mano O Matué é brabo demais, né? Musicalmente falando Esse trabalho tá muito bom, né? O instrumental muito bom O Matué canta muito Esse lance da dobra das vozes Pá, afinadíssimo Voz agradável, né? É um trabalho muito bem feito, né mano? Muito agradável, né? É uma música gostosa Mas é uma música que não é muito meu estilo Quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu gosto de brisar mais na letra Quando tem mensagem de superação Quando conta uma história Quando tem uma mensagem ali De ideia positiva Pá, eu briso mais Nesse tipo de letra, entendeu? Talvez é por isso que eu não acompanho Tanto trap Eu acompanho muito o canal Dos meninos do Versátil, né mano? Porque eles entendem de trap E eu não entendo Então eu assisto muito os reacts dele Pá, até pra me pegar Um pouco dessa ideia do trap Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar o fone de novo aqui E quero ver qual foi a ideia Que o pessoal do Versátil Deu desse som do Matué Qual foi a visão deles, né? Vamos lá, meu fone já coloquei aqui no ouvido Entendeu? Já adiantei aqui pra parte dos comentários deles Em 4,57 do vídeo Vamos ver o que a rapaziada do Versátil Falou desse som, né mano? Play Essa daqui foi a melhor música do álbum Robô, Robô Melhor música do álbum Segundo o Jagger Máquina do Tempo Foi o mais bufê É... A galera se ligou No... No... Na guitarra Embaixo ali Será que a galera Pegou a referência? Ah, do Charlie Brown Eu me liguei Eu me liguei Eu falei que eu ouvi o Charlie Brown Não falei? Você ligou na referência da guitarra ali Charlie Brown, tá ligado? Eu falei Acho que eu tô ouvindo o Charlie Brown Não falei? Sim, tá ligado? Essa rap, tá ligado? O bispo fez um bagulho foda pra caralho Nessa música É... Família Uma música que é isso, né? Ele permanece falando agora Sobre essa coelhinha dele, tá ligado? Sobre as paradas dele E ele fala muito mais Sobre a cidade da Máquina do Tempo Mas pra mim a grande parada é Após ver todos esses lyrics O que esperar Dos clipes Ah, sim Porque, obviamente O Matoê vai trazer os clips Das músicas De algumas Pelo menos E aí Essa vai ter clip Com certeza, né? Essa Máquina do Tempo Aí O bagulho vai ficar duido, mano E conhecendo A expectativa tá lá em cima E conhecendo o Matoê Tragado aí Pela vibe desse projeto Eu acho que ele pode Do nada só lançar um clip Tá ligado? Do nada assim Puf, saiu um dos clipes do Optival Amanhã pode ser um clip do nada Se já não tiver Eu não precisaria de uma parada dessa Tá ligado? Mas, mano, foi muito foda Achei Máquina do Tempo A melhor track do álbum Na minha construção Muito gostosa de ouvir A batida O que eu falei? Um som gostoso Uma melodia legal Tem a troca no final Tem a troca no final, né, mano? E sempre existe mais Eu tô gostosa de ouvir, né, mano? É, mano? É tipo isso É tipo a constância De você correr atrás do dinheiro Essa parada de você não tinha antes Agora você tem ruim Eu tô entendido Fica até assim O que eu falei De todo o tempo, tá ligado? Eu achei do caralho, mano Ele conseguiu trazer uma live muito boa Em Máquina do Tempo Essa parada de passado e futuro Ficou do caralho O líric que é isso, né? É de muito foda Todos, todos, todos Todos os líricos diferenciados Extremamente diferenciados, família Todos eles, todos eles Não esquece de escrever Ativar o sininho Vou parar por aqui, né? É, os meninos aqui Falaram tanto, assim, né? Diferente do que eu falei, né? Música bem tocada Via referência do Charlie Brown Júnior ali, pai e tal Enfim Só por curiosidade Tá aparecendo aqui na minha timeline Que o Johnny também Fez o react de Máquina do Tempo Depois eu vou assistir o react completo Tanto do Versace como do Johnny Mas eu quero ver O que o Johnny falou também, beleza? Eu acho muito louco Esses reacts do Johnny, mano Eu acho ele foda Vamos lá Play Mano Zerando o game Olha que filha da fruta, cara Mano Que cara Johnny gostou Johnny gostou Genial, genial Vamos comentar, rapaz Vamos lá Trap, tá ligado? Bem o estilo do Mato E mesmo, tá ligado? Só que O que eu achei muito foda No caso, o audiovisual, tá ligado? Que é o clipe Que não é clipe, tá ligado? É como se fosse um lyric Uma imagem Só que a imagem fica mudando, pá E, mano É um bagulho bem matriz É, mano, verdade Um bagulho bem matrix Mas meio máquina do tempo Matrix, máquina do tempo Bagulho meio doido assim Muito louco A base Eu achei muito foda, tá ligado? Instrumental muito bom, tá ligado? Relaxante Do jeitinho que Matui gosta Pra ficar no alto tune, pá Tranquilão Jogar a redobra Que é a redobra dele Eu falei das dobras Às vezes você grava mais a redobra Do que a música Matui tem esse bagulho aí, tá ligado? A redobra dele é muito chave, tá ligado? Amassou Mandou muito, tá ligado? Mas esse audiovisual Ficou muito massa Ficou meio uma mau viagem, né? Música braba O clipe Que não é clipe É audiovisual Tá O clipe que não é clipe Muito maneiro Muito maneiro Muito maneiro mesmo, tá ligado? O que é isso? Zero game Tava tranquilo, Matui Ficou fumando um, falou Quer saber? Tô gravando as músicas Aqui na colha Vou fazer um audiovisual Aqui de chapado Vou soltar do nada Aí, cara Como é assim Vou soltar do nada? Hoje é que dia Um audiovisual de chapado Tava soltando aí Vou divulgar aqui Rapaziada Vou soltar o bagulho Mano Zero game Zero game Ser neurótico Zero game Rapaziada Quem não viu ainda Veja o som Veja o que vocês acharam Matui Puta que pariu Avisa com uma semana de antecedência Pra não botar o colho Eu estive preparado Meu Deus do céu Vou comprar um capacete Bagulho tá Passi Listo É Matui Massimo respeito Amassou Rapaziada Primeiro vídeo da descrição Veja o som Veja o que vocês acharam Johnny Miss Tá bom, tá bom Por aí Acho que tava dando um errinho Ali no microfone do Johnny Mas enfim O Johnny gostou, mano O Johnny gostou, né Mas também falou Algo daquilo que eu falei Instrumental legal Bem feito As dobras da voz Eu falei isso também, né Mas e o Johnny gostou Ali mesmo Do audiovisual, né Que o Matui Fez um audiovisual De chapado Mas enfim, mano Mesmo eu não entendendo E não acompanhando muito De trap, né Eu acho que eu mais ou menos falei Tanto que os meninos do Versace Falou Como que o Johnny Falou também, né Tá aí, né Matui Como diz o Johnny Que zerou o game, né Repito Não é o estilo de música Que eu acompanho muito Não é o tipo de letra Que eu briso muito Mas máximo respeito Porque, mano Tem que respeitar, né Tem que respeitar Bater o record O Matui Trabalho aí Muito bem feito E que Deus abençoe O Matui E todos envolvidos Nesse projeto Me siga lá no Instagram Julião Cardoso Me dá aquela moral Beleza? Estamos juntos Um abraço É nóis